Boa tarde, a paz do Senhor, o povo abençoado. Hoje é 8 de setembro de 2020. O Senhor me deu mais um louvor aqui, dois ou três. Onde estiver dois ou três reunidos no meu nome, eu estou no meio, disse Jesus. Então esse louvor que o Senhor me deu, dois ou três. Onde estiver dois ou três reunidos no nome de Deus, clamando com sinceridade, Ele ali está. Não importa as circunstâncias, se alguém não dar importância, a primazia é de Deus. O importante é Deus falar, quando Deus fala, o homem cala. E todos tremem diante da sua voz. Calai-vos, que essa peleja não é pra vocês. É só marchar e me obedecer, que o impossível vai acontecer. Lembrai-vos, que o meu sangue derramei, dos teus pecados te purifiquei. Então se alegra e me dá glória a Deus. A vida aqui é passageira, uma grande ilusão. Por isso eu disse a vocês, que o vosso lugar não é aqui. A hora é chegada, lugar estou preparando, para o meu povo morar. Idolatria lá não entrará, mas só os que em Jesus, o sangue de Jesus, suas vestes vier lavar. Calai-vos, que esta peleja não é pra vocês. É só marchar e me obedecer, e o impossível vai acontecer. Lembrai-vos, que o meu sangue derramei, que o meu sangue derramei, dos teus pecados te purifiquei. Então se alegra e me dá glória a Deus. Calai-vos, que o meu sangue derramei, que o meu sangue derramei, dos teus pecados te purifiquei. Então se alegra e me dá glória a Deus.